Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Tenho certeza que você vai curtir muito esse vídeo. O que você acha de ganhar uma guitarra Streamberg totalmente na faixa? E o mais legal de tudo é que você poderá escolher qualquer guitarra que esteja disponível no catálogo da Streamberg. Ou seja, você pode escolher uma Strato, ou você pode escolher uma guitarra no estilo Les Paul, ou se você quiser uma guitarra com Floyd, ou uma guitarra com ponte fixa, como você achar mais legal. Também tem guitarra semiacústica. Tenho certeza que você vai achar a sua guitarra preferida no catálogo da Streamberg. Como faz para participar é muito simples. Primeira coisa, você tem que estar inscrito aqui no meu canal do YouTube. Então, verifique se você realmente é inscrito nesse canal, beleza? Segundo passo, é você deixar um like nesse vídeo, beleza? E agora, você vai deixar um comentário aqui. Você pode comentar o que você quiser. Mas, aqui que vem a grande sacada. O comentário, se tiver o maior número de curtidas, leva a guitarra. Então, é muito simples. Não é um sorteio. E sim, vai depender muito de você conseguir o maior número de likes no seu comentário. Beleza? Então é isso aí. Comece os jogos. E aí